Você já ouviu falar que sua mente pode mover montanhas? Ou que você poderia se tornar um ímã e atrair tudo o que desejasse apenas com o poder do pensamento? Antes de continuar, eu quero que você se imagine caminhando numa praia deserta. O pôr do sol tranquilo refletindo na água quente e transparente só é atrapalhado pelo barulho das ondas e o vento nas folhas de palmeira. Deu uma relaxada só de imaginar essa cena? Ótimo, porque o assunto de hoje é pensamento positivo. De físicos a líderes religiosos, passando por médicos e gurus da autoajuda, muitos afirmam, positividade faz bem, e muito. Mas será que pensar positivo realmente faz bem? Antes de responder essas perguntas, precisamos saber um pouco mais sobre como nossa mente funciona. Segundo o pesquisador Frederico Azevedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em um artigo publicado no The Journal of Comparative Neurology em 2009, o cérebro humano é composto por mais ou menos 86 bilhões de neurônios, e cada um deles é ligado por mais de mil conexões sinápticas. Mas conexão sináptica? O que isso quer dizer exatamente? Vamos a um pouquinho de fisiologia básica para te explicar melhor. Neurônios são células responsáveis por transmitir impulsos nervosos, que são sinais enviados de um neurônio para o outro ou para outras células do nosso corpo. Os neurônios têm a capacidade de estabelecer conexões quando recebem esses sinais, seja por estímulos do próprio organismo ou do ambiente externo. Alguns desses sinais são elétricos, mas pode ficar tranquilo, seu cérebro não vai entrar em curto circuito. A comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células acontece nas sinapses, em um espaço chamado fenda sináptica. Para transmitir informações, os neurônios lançam substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que atravessam essa fenda e têm a capacidade de produzir reações no nosso corpo. Tá, mas onde que o pensamento positivo entra no meio dessa história? Sem que possamos prever ou controlar, quando recebemos algum tipo de sinal que pode ser disparado através do pensamento, o nosso corpo produz respostas hormonais relacionadas, por exemplo, às sensações de bem-estar ou de estresse. Então quer dizer que pensar negativamente faz mal? Depende. Nas situações em que identificamos um risco ou uma ameaça, um tipo específico de mecanismo entra em ação, chamado sistema nervoso simpático, estimulando as glândulas supra-renais que agem na secreção dos hormônios adrenalina na hora do adrenalina e dopamina. Chamamos esse mecanismo de reação de fuga ou luta, e ele está relacionado com os nossos instintos de proteção. Quando os níveis desses hormônios aumentam, entramos em estado de alerta. O coração bate mais depressa, a respiração se torna mais rápida e a pressão arterial aumenta. Em momentos estressantes do cotidiano, como dirigir em um trânsito congestionado, fazer uma prova ou participar de uma competição esportiva, o estado de alerta é muito importante. O pessimismo, nesse caso, estaria relacionado com o medo do fracasso ou com a antecipação de situações arriscadas, nos deixando mais preparados para enfrentar essas situações. O problema é quando estamos nos estressando o tempo todo. Segundo a Associação Americana de Psicologia, quando isso acontece, o córtex das glândulas supra-renais dispara a produção do hormônio cortisol, que, em situações de estresse prolongado, pode desencadear processos que acabam contribuindo para a diminuição da ação do sistema imunológico, e então podemos ficar mais propensos a adoecer. Níveis muito altos de cortisol afetam também a parte do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado, nos deixando irritados e esquecidos. Uma outra explicação científica sobre o quanto o pessimismo e as emoções negativas podem fazer mal é defendida pelo cientista da computação Steve Parton. Ele sugere que a negatividade e o hábito de reclamar alteram fisicamente a estrutura do nosso cérebro, nos ajudando a entender porque algumas pessoas parecem não conseguir sair de um estado negativo. Imagine quatro pessoas divididas em duplas, jogando bolas umas para as outras. Uma dupla está a 10 metros uma da outra e a outra está a 100 metros uma da outra. Da mesma forma funcionam os nossos pensamentos. Quando pensamos, as sinapses se aproximam para diminuir a distância que o impulso elétrico precisa percorrer. Dessa forma, o cérebro teria a capacidade de criar conexões com base em tudo a que é exposto muitas vezes, alterando a sua forma física para facilitar a transmissão do pensamento. Então, se temos um pensamento recorrente, fica mais fácil e mais provável que ele aconteça novamente. Funciona como se a dupla que pegou a bola primeiro pudesse dar um passo para frente na próxima rodada, fazendo com que a chance de pegarem a bola primeiro outra vez seja ainda maior. A boa notícia é que também funciona com pensamentos positivos. Médicos do Departamento de Psiquiatria e Cardiologia da Harvard Medical School apontam que o estado de ânimo pode influenciar o nosso organismo de várias formas. Um desses estudos, de janeiro de 2016, publicado pela Associação Americana do Coração, buscou averiguar a correlação entre o senso de otimismo, o senso de gratidão e o nível de novas internações hospitalares em 164 pacientes com o quadro clínico de síndrome coronariana aguda que passaram por internação anterior. Através de testes, da escala de atividade física e entrevistas de avaliação, o estudo apontou que os pacientes que sinalizaram maior otimismo apresentaram maior índice de prática de atividade física e menores taxas de hospitalização durante os seis meses seguintes ao estudo se comparados com pacientes com maior senso de gratidão. Por que essa diferença? Os autores acreditam que o sentimento de gratidão é centrado no passado e pode ter menos efeito sobre o nosso comportamento futuro que o senso de otimismo. Por outro lado, o otimismo poderia ser uma ação mais centrada em fatores cognitivos e na sensação de que se pode fazer algo para alcançar uma meta, possibilitando atitudes positivas no comportamento e no compromisso com a própria saúde. Ou seja, pessoas com disposição para ver o lado positivo da vida tendem a cuidar mais da sua saúde, praticar mais exercícios e se alimentar melhor. Afinal de contas, pensar positivo funciona? Sim, existe poder no pensamento positivo. Você não vai jogar bola como a Marta, nem quebrar recordes como o Usain Bolt só pensando positivamente. Mas emoções positivas estão associadas com a melhora na saúde e com as sensações de vitalidade e bem-estar. Por outro lado, a raiva crônica, a preocupação excessiva e a hostilidade são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. No entanto, essa positividade é mais natural para algumas pessoas, enquanto outras precisam aprender a pensar e agir de modo mais otimista. Então como podemos desenvolver essa forma de pensar? Segundo o Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard, a psicologia positiva indica várias rotas para a felicidade. Sentir-se bem, buscando emoções e sensações prazerosas. Engajar-se totalmente com objetivos e atividades que envolvem você plenamente. Fazer o bem, buscar na sua vida um significado fora de si próprio, desenvolvendo a sua empatia. Gratidão, expressando apreço por aquilo que você tem em sua vida. Saborear, focando a atenção no prazer, em como ele ocorre, compartilhando e apreciando cada experiência de modo consciente. Estar consciente, centrando a sua atenção sobre o que está acontecendo no momento e trabalhando a aceitação sem julgamentos. E autocompaixão, buscando consolo quando necessário, dedicando tempo pra cuidar de si mesmo, pra motivar-se e tentar novamente. E você que faz parte da Legião da Autoridade de Firmes? Já passou por alguma situação em que o pensamento positivo te ajudou no dia a dia? Conta pra gente essa história e vamos criar juntos uma onda de ações positivas ao nosso redor. Oi! Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou do que viu, por favor inscreva-se no canal e deixe seu joinha aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante porque é a única maneira de garantir que você vai ser avisado ou avisada cada vez que lançarmos um vídeo novo. Pra você ter uma ideia, o Facebook só mostra nossos vídeos pra 10% das pessoas que nos curtiram por lá. Aqui no YouTube, a chance de eles sugerirem o nosso vídeo novo pra você quando a gente coloca ele no ar é um pouquinho maior, mas não muito. Então se você quiser saber sempre que a gente postar um conteúdo inédito, eu vou pedir de novo pra você, por favor, se inscrever no nosso canal. É bom pra gente, é bom pra você e é só um clique. Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.